Você é um artista que ninguém conhece porque nunca teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho? Então eu quero te convidar para participar da Live Solidária Vitrinha e Perfil 2020 que vai acontecer dia 20 de setembro às 19h pelo YouTube. E para participar é muito fácil. Basta você gravar o seu show, sua performance, sua apresentação de até 30 minutos e envie para o e-mail que está aqui embaixo. Ah, mas antes de gravar o seu vídeo, tire todas as suas dúvidas por este WhatsApp. Vai lá e vamos curtir junto esse evento. É nóis! Tchau! 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 Tchau!